O meu Bad Wars vai ficar horroroso, mas eu vou fazer uma textura pra jogar, cara. Bom, basicamente eu vou começar com o bloco de grama, que é o principal bloco do Minecraft, tá? Acho que, tipo, né, mano? Todo mundo tá ligado? Procurar uma cor mais parecida com o marrom aqui, galera. Eu vou fazer assim, ó. Prontinho. Tá parecendo aqueles blocos de cópia do Minecraft, né? Aí, mano, o que eu vou fazer, galera? Eu vou pôr uns efeitos aqui, assim, ó, de roxo, assim, ó. O bloco tá meio com catapora aqui, mas tudo bem, galera. Olha, eu boto uns efeitinhos aqui, ó, meio roxinho, né, mano? Pra ficar, tipo, diferenciado na textura, né? É o meu, assim, como que eu vou dizer? Minha autentificação aqui na textura. Minha assinatura, né, mano? Prontinho. Galera, ó, o bloco de grama, né, mano? Tá muito pronto. Aí eu vou salvar aqui, ó, o bloco de grama. Depois eu mudo o nome certinho na textura. Fazer um bloco de terra também, né, galera? O bloco de terra, meu, vai ser assim, mano, ó. Tipo, todo meio assim, dessa corzinha aqui mesmo, tá ligado? Acho que eu vou fazer ele full dessa cor, mano, o bloco de terra. Pra ser bem, bem diferente, cara. Meu amigo, velho, eu tô estragando o meu Minecraft, galera. Eu acho que vai dar tudo certo no fim das contas. Olha isso aqui, isso aqui é minha terra. Terra, pronto. Aliás, não. Vamos pôr um pouco de grama nessa terra, ó. Tá nascendo grama aqui, tá, galera? Ó, pra quem não sabe, isso aqui tá nascendo grama na terra, viu? Aí, ó, tá ficando bonito. Salvo de novo aqui como terra, tá bom, mano? Vem aqui, substitui, pronto. Eu vou fazer agora aqui basicamente também uma maçã dourada, galera. Que é um item muito utilizado aqui no Bad Wars, né, mano? Tipo, só precisa ficar ela um pouco redonda aqui, cara. Mas tudo bem, mano. Vamos pintar ela aqui bonitinho, né, velho? Olha isso aqui, mano. Na moral, velho. Sério, velho. Tem que me contratar empresas aí, ó. Que precisa de desenho e tudo mais. Pode me contratar porque o pai, mano, arrasa no desenho. Olha isso aqui, velho. Tá um círculo perfeito. Aí eu venho aqui, mano. Eu vou pro efeito do cabinho aqui assim. Eu venho pra cá, foto isso aqui assim, tudo mais. E pronto. Uma maçã dourada que sei lá o que parece aqui, cara. Maçã dourada. Pronto, galera. O bagulho tá tomando forma. Ó, eu vou ser diferente. Meu bloco de madeira, ele vai ser totalmente diferente, cara. Ele vai ter uma cor assim, ó. Tá bom? Todos meus blocos de madeira vai ter uma cor assim, né? Um azul no meio aqui, assim, bem bonito. Aí a gente vai colocar, tipo assim, um vermelho aqui também, assim. E, né, coloca um bagulho assim também, galera. Prontinho, mano. Isso aqui é meu bloco de madeira. E aí tem uns detalhes que a gente tem que pôr. Mas diminui o pincel aqui, mano. E coloca uns detalhes pretos assim, ó. Meu Deus do céu, velho. Que doideira que eu tô fazendo, cara. Isso aqui é o bloco de madeira, tá? Todos meus blocos de madeira vai ter essa textura muito linda. Bom, aqui eu vou fazer, mano, o cabinho da espada, né? Já vamos entrar pra espada aqui. Essa aqui vai ser uma espada de madeira, a primeira que a gente vai fazer. Vai ter o mesmo cabinho assim, ó. Meio torto de todas. Ih, mano. A minha espada de madeira vai ter uma cor assim, tipo verde, mano. Parece um coqueiro aqui, ó. Espada de madeira. Mano, que bagulho escroto, velho. Bom, tudo bem. Vamos salvar a espada de madeira, mano. Mano, eu vou ter que jogar com isso aqui. Eu tô ferrado. Ó, é o mesmo cabo. Agora a gente vai fazer a espada de pedra aqui. Tipo, ela vai ser assim, ó. Pá, 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 pá. Tá ligado? Zica do patô Nelson. Pá. A de ferro, mano, vai ser tipo rosa. Tá ligado? Ó. Diferenciada, pá. E assim, ó. Com os detalhes assim. Rosa, pá, e tudo mais. Olha que bonitinho, galera. Isso aqui é a espada de ferro. A de diamante, mano, vai ser aqui, ó. Assim, ó. Tá ligado, mano? Vai ser roxo em cima. E calma que faltam os detalhes dela aqui, galera. Pera aí, mano. Ela vai ser assim, ó. Nesse formato aqui, assim. Aí ela vai pôr umas pintas aqui também nela aqui. Essa aqui é de diamante, tá? O meu bloco de endstone, mano, pra fazer aqui um basicão, ele vai ser assim, cara. Eu vou pintar ele aqui inteiro. Meu Deus, você calma até essa parada aqui. Pera aí. Bora vir aqui, galera, ó. Esse aqui é o meu bloco de endstone, tá bom, mano? Muito prazer. Aí, Nira, aqui a gente vai colocar tipo assim, ó. Vamos escrever aqui, ó. Senhor Pedro. Pronto, galera. Esse aqui é o bloco de endstone, cara. Obsidian vai ser dessa cor aqui. Agora a picareta, né, galera? Tô esquecendo das picaretas. Essa aqui vai ser a picareta de... Isso é uma pá de madeira. Aí, mano, o que eu vou fazer? Eu vou mudar tudo a cor só, ó. Porque tipo assim, ó. Essa aqui vai ser de ferro. Tá ligado? De pedra, quer dizer. Pra não ficar tipo assim, né, mano? Isso é um pouco do negócio. Isso aqui vai ser de ferro. E aqui a gente tem que pensar numa cor, mano, pra essa aqui, ó. Isso aqui vai ser de diamante, rosinha. Aí aqui, mano, também eu vou fazer o machado, galera. O machado de coisa que vai ser assim. Olha que bonitinho, galera. Bonito, né, velho? Isso aqui é o de madeira. Aí eu mudo a cor dele também. Vou deixar ele aqui assim. Olha que da hora. Dá pra mudar assim, ó. Vamos deixar assim. Esse aqui é o de pedra. O machado aqui também de ferro, mano. E agora, galera, vamos deixar assim, ó. O de diamante, mano. Machado de diamante, galera. Bom, vou colocar na textura pra ver como que tá ficando. Tá, gente. Isso aqui é o meu Minecraft antes de eu colocar a textura, beleza? Eu tô aqui no servidor e tudo mais antes da gente começar uma partida. Mano, dá muito like porque deu muito trampo isso aqui, viu? E agora, galera, vamos colocar a nossa textura. Meu Deus do céu, mano. Que coisa ridícula que ficou, galera. Aqui nesse lobby, ó, tem bastante... Como que eu vou dizer, mano? Madeira. Olha a madeira, galera. A madeira ficou assim. Eu quero muito entrar no Bad Wars, cara, pra ver os outros itens. Mano, olha o lobby aqui do Bad Wars, galera. Mano, deixa eu entrar numa partida, velho. Mano do céu, isso aqui tá muito ridículo, galera. Olha a espada de madeira, velho. Mano, eu literalmente fiz uma textura no Minecraft muito feia, cara. Tá, eu basicamente vou comprar bloco de lã. Nossa, velho. Tá muito estranho isso aqui, cara. Tá, ok. Eu tô com espada de madeira e você rushando igual um maluco aqui. Vamos que vamos, cara. Nossa. Mano, o que que é isso, velho? Olha a minha espada na minha mão, galera. Não, essa espada aqui vai combar muito no PVP, filho. Vocês não estão entendendo. Olha isso aqui, galera. Um quadrado na minha mão, mas vai dar muito bom isso aqui, cara. Olha a terra, mano. Que que é isso, velho? Não, isso aqui tá aparecendo sei lá o quê, mano. Comenta aí, galera. O que que tá aparecendo? Não sei porque pra mim, mano, não sei o que tá acontecendo. Eu vou comprar de pedra boa. Aí eu vou comprar madeira também, galera, pra proteger a nossa cama aqui, mano. Meu Deus, isso aqui tá muito estranho, cara. Putz grila, galera. Se vocês querem uma parte 2 fazendo textura, mano, comenta aí, deixa o like. Eu fiz bem assim, né? Tipo, no modo dance, obviamente, né, mano? Mas, ó, se tiver muito like aqui, eu faço outra, mano. Eu quero muito comprar endstone porque, tipo, tá escrito senhor pedra aqui, mano. É muito bonito, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, ó. Mano, isso aqui tá muito estranho, cara. É sério, tipo, ridículo. Bom, tudo bem. O cara do branco tá tentando vir pra minha ilha aqui. Galera, a gente não pode deixar porque a gente tem a textura mais top do Minecraft, velho. Tipo assim, a textura, tá ligado? Boa, vem aqui. Hum, deu merda. Deu merda porque o cara já vai pra minha ilha, vai me quebrar. Bom, tudo bem, guys. Respawden aqui. Vou comprar isso aqui, comprar bloco. Ok, mano. Vou dropar essas coisas no chão. Vão bem que eu, brancão. Ah, o cara sabe nem fazer ponte, mano. Eita, nem eu sei, mas tudo bem. Ok, ok, ok. E aí, parceiro? De boa? Calma aí. Tá. Ok. Boa. De boa. Não, matei. Quase que eu caí pro void. Puts, grilhotel. Ele tem 5 segundos pra renascer, cara. Vamos, guys. Não vai dar tempo. Boa! Boa, galera. Conseguimos quebrar. Mano, isso aqui tá muito colorido, velho. O que eu fiz com o meu Minecraft? Mano, eu estraguei meu Minecraft, galera. O que que é isso, velho? Assim, eu tive pouco tempo fazendo essa obra de arte, galera. Como eu falei pra vocês, né, mano? Da próxima, vai pior a situação, cara. Deixa eu vir aqui. Aí, o que que eu vou fazer, mano? Agora a gente tem que matar o cara do branco, né? O cara do branco tá meio folgado aqui. Ah, verdade. A gente também editou a maçã, né? A gente tem que arrumar a maçã, cara. A maçã a gente também deu uma zoada. Putz, mano. É muito estranho bater com um bagulho quadrado no cara, velho. Tipo, é muito estranho mesmo, galera. Boa, deixou umas coisas aqui. Ó, a gente precisa de maçã, né? Então, a gente vem aqui... Putz, comprei 30... Meu Deus, galera. Olha a maçã. Olha a maçã nossa aqui, cara. Tá, eu vou comprar também aqui, ó. Picareta. Pô, esquecida de gold. Que preconceito, hein, Sr. Pedro? Mas tudo bem, mano. Tudo bem. Esquecida de gold. Olha a picareta aqui. E olha o machado. Muito bom, cara. Muito bom, tá? Isso aqui tá perfeito. É sério, galera. Tipo assim, mano. Ó, quem criticar é porque tá com inveja. Não, é sério, mano. Quem criticar é porque tá com inveja. O cara ali vai quebrar a minha cama. Beleza, então, mano. Pode pá, velho. Vai quebrar a minha cama. Fechou, velho. O cara vai quebrar mesmo, mano. Na vida louca lá, mano. Tá demorando até pra quebrar. Pra ser bem sério com vocês, né? Achei que ele ia ser um pouco mais rápido pra quebrar a minha cama. Mas ele tá até que demorando ali, cara. Por quê? Tipo, o que ele ia fazer, mano? Hein, cara? Hein? Entendi essa demora, não, mano. Será que ele é meu inscrito, velho? Não quer quebrar a minha cama? Tomara. Tomara, adeus, né? Boa, beleza. Retira o que eu disse, parceiro. Retira o que eu disse. Boa, vamos lá. Aqui o pai explode de volta, parceiro. Você explode uma vez. O pai vai lá e explode duas, explode três. Não, vai comer maçã o caramba. Vem PVP. Ele tá encantado, mano. Ele tá encantado? Não! Puts, grila, velho. Isso que dá. Ficar usando uma textura toda louca. Estamos em outra partida aqui, mano. Isso aqui tá muito feio, galera. Tá muito feio isso aqui. Meu Deus do céu, velho. Tá, tudo bem, cara. Vamos aqui, vamos. Muitos itens a gente esqueceu de alterar, né? Obviamente, né? Tipo, tem muita coisa que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo aqui. É que, mano, dá muito tempo, velho. Deve ficar editando textura. Imagina os caras que realmente faz textura assim. Tipo, profissional mesmo, mano. Deve dar muito trampo, cara. Tipo, a gente já baixa prontinho, né? Bonitinho. Para, mano. Aí vem um senhor P da vida aqui, ó. E combo maluco aqui. Com a espada quadrada. Aqui, mano. Eu representei o Minecraft, tá? Vocês podem falar o que for. Mas eu representei muito o Minecraft com essa textura. Por quê? Porque eu fui no lado ousado quadrado do Minecraft, cara. Aqui, ó. Tem mente aqui de artista, meu amigo. Pode falar o que for, filho. Mas o pai que representou o Minecraft, mano. Vamos que vamos. Vou lá ruxar nesse cara. Com a espada rosa. Vai, bobão. Vai, bobão. Vai, vai. Vai. Vai fazendo a paradinha aí para você ver. Vai, vai fazendo. Galera, vou pôr aqui meu bloco favorito. Porque esse bloco tem a assinatura aqui, né, mano? Do senhor Pedro, né, mano? Que é o bloco Zika do Pantão Nelson, cara. E, pessoal, clica nesse like aí. Como eu falei, deu muito trampo. Mas, obviamente, que eu não estou jogando tão a sério para ganhar. Uau. Coisa do tipo. Porque é um vídeo mais da zoeira. Mas, velho. Olha isso aqui. Ó. 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 Vai vendo os pequenos detalhes, parceiro. Vai vendo os pequenos detalhes. Se você ficar muito focado assim e não ver, mano. Você não vai ver que isso aqui é uma obra de arte. Tá. Tudo bem, mano. Eu vou vir aqui, velho. O que eu posso fazer? Eu vou pegar mais recurso, né? Comprar uma armadura. Vou comprar isso aqui. A próxima vez a gente pode alterar tudo. Tipo, armadura. De tudo, mano. Tipo. É. Vai ser um bagulho meio tenso, mano. Ó. O cara vai vir aqui, mano. Vai vir aqui encher minha paciência, velho. Ô. Meu Deus do céu. Os caras não me deixam em paz, né, mano? Já levei o cara ali tranquilo. Aí vem o outro para me assombrar aqui, mano. Vem a maldição aqui, né, velho? Ô. Meu Deus do céu. Deixa eu vir aqui em ataque. Comprar isso aqui. Boa, galera. Beleza. E tipo, eu me perco nos meus itens, tá ligado? Que tipo, às vezes eu nem sei o que é o que aqui. Sei lá, cara. Tudo colorido, bonitinho, mano. Que eu fico até perdido, parceiro. E aí, mano? E aí? Vai comer maçã. Todo mundo comendo maçã nesse jogo hoje, hein? Pera aí. Eu tive que combate. Combe. Mano, eu falei, galera. Sabe por que vocês vão ganhar? Porque vocês não estão com a minha textura. Falou o cara que acabou de perder, né? Mas tudo bem. Bom, vamos que vamos, cara. Consegui matar o maluco, pai. Tudo mais. No PVP, essa textura aqui é do Panto Nelson. Não, se eu ganhar essa partida aqui, mano. Vai ser a coisa mais engraçada do mundo, cara. Sério. Porque tipo, meu Deus, vai. Tô jogando com uma textura, tipo, horrível. Né? Uma textura horrível. Não tem nem o porquê eu ganhar. Ai, eu vou comprar espada de ferro. Ah, já tem espada de ferro, mano. Eu achei que eu tinha que comprar de pedra. Nem eu sei mais o que eu tô comprando, véi. Bom, mano. O bagulho também é a gente pegar um pouco de diamante, galera. E fazer um sharpness aqui, né, cara? Um sharpness vai ser muito insano. Deixa eu vir aqui. Boa. Eu preciso de um diamond, mano. Eu vou esperar aqui o segundinho aqui, galera. Que daí já pega mais um diamond. Meu Deus, o que que é isso aqui, cara? Isso aqui é a coisa mais feia do mundo, velho. Bom, tudo bem. Deixa eu vir aqui, aqui. Vai, 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 vai. Precisa de sharpness, mano. Vamos ver como que fica a nossa espada encantada. Deve ficar horrível. Mas assim, vamos tentar, né, mano? Vamos pensar na vida aqui. A gente vem aqui e tudo mais. Aí. Tá encantado, mano. Isso aqui tá muito bom, cara. É sério, velho. Isso aqui é a melhor textura do mundo. Boa. Todo mundo perdendo a cama. Isso que eu gosto. Isso que eu adoro, parceiro. Tipo, eu amo isso, cara. Eu amo isso. Ali é do vermelho? Foi do vermelho ali? Vamos lá, então. Vem aqui, pega esse tontão aqui. Ih, parceiro. Tá comprando o quê aí, parceiro? Tá comprando o quê aí, parceiro? Não, eu não deixo, mano. Eu não deixo. Não, não pode, galera. Não pode. Não pode deixar comprar, não, mano. Deixa eu vir aqui. Boa. Ok. Tá? Provavelmente essa é a ilha dele, ó. A da frente aqui, cara. Eu tô perdido, mano. Como eu falei pra vocês, galera. Eu não sei quem é quem, tá ligado? Eu não sei. Tipo, eu só simplesmente tô indo. Então, tipo assim, tá uma parada assim, mano. Muito louca pra mim, que eu não sei o que é quem aqui. Boa. Vamos lá, então. Boa. Vem aqui. Ok. Come isso aqui, ó. Meu Deus, cara. Que doideira. Eu já quebrei duas câmaras nesse jogo, cara. Desse jeito, velho. Com essa textura. Mano, aqui o pai joga muito, mano. Olha isso aqui, ó. Ó. Eu falei, velho. Eu falei. É só pegar o jeito que a textura. Que vai dar bom isso aqui, parceiro. Vamos que vamos, mano. Vamos comprar muito bloco aqui. E é isso, mano. Vai tá muito bom. Você é louco, velho. Na verdade, ó. Quem quiser essa textura aqui, ó. Dá muito like. Porque essa textura vai fazer você ganhar no Bad Wars, velho. Não, é sério. Eu não tô de meme, mano. Se você quer ganhar no Bad Wars. Se você quer ter uma boa consistência, tem que usar essa textura aqui, cara. Você tá vendo que eu tô, tipo, mano. Humilhando os adversários, parceiro. Jogando muito. Eu vou vir aqui, galera. GG. Boa, mano. O cara... Você é louco. Vizinho que é do pântara. Pra essa textura, mano. Eu vou alterar até a bola de fogo, velho. A cama, tá ligado? Eu vou dar umas boas mudadas, umas boas alteradas. A Mind Stone aqui, ó. Vai. Fala, fala. Fala da Mind Stone. Eu queria ver a Obsidian, mano. Só que, putz... Fazer a Obsidian é meio arriscado, né, mano? É um negócio meio tenso. Pera aí, galera. Deixa eu vir aqui, ó. Tô com mais haste, né? Eu te amo. Deixa eu falar pro cara que eu amo ele aqui, mano. Ô, cara. Eu te amo. Eu te amo, velho. Faz isso comigo não, velho. Não, velho. Não faz isso comigo não, cara. Não, 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 não. Pera aí. Não. Boa. Matei. Ah, não explodiu, bobão. Matei? Ué, matei. Tá bom. Ué, xiii. Falei o que tá acontecendo, mano. Cara, eu não consigo explodir. Você viu? Você viu o que eu falei? Você viu o que eu falei, galera? Tudo faz sentido. Tipo, eu tô usando a melhor textura do mundo, velho. Olha isso aqui, cara. Vem aqui no ataque. Compra isso aqui, compra isso aqui. Vamos comprar muito bloco. E, cara, eu vou pôr aqui também. É... Trap. Pronto. Prontinho, tá? Ah, tranquilo, favorável. Eu vou lá na ilha desse maluco, velho, que agora eu tô nervoso com ele, velho. Ah, eu tô nervoso, galera. Ninguém mandou ele vir aqui, tipo assim, ficar tentando me matar, né, mano? Fazer os paranauê louco. Ah, não, mano. Pô, eu sou bonzinho, cara. Sou bom, velho. Sou bom com todo mundo aqui nesse jogo, mano. Por que fazer isso comigo, velho? O que eu fiz de mal pra esse cara? O que eu fiz de mal com esse cara, mano? Deixa eu vir aqui. Será que eu vou ficar em segundo lugar, mano? Ou primeiro? Não sei, né? Não sei. A vida é nossa, a vida é louca, parceiro. Deixa eu vir aqui, ó. Ih, come maçã mesmo, parceiro. Come maçã que você vai precisar. Come maçã que você vai precisar. Lagô. Lagô. Boa. Lagô é minha. Eu adoro quando isso acontece. Ah, eu amo. Eu adoro. Eu me amarro. Vamos que vamos, galera. Let's go, velho. Tamo chegando na ilha dele, mano. Travou. Muito bom. Ele colocou endstone também. É, aí já tem um pequeno problema, né? Se ele colocou... Puts. Endstone, parceiro. Não é uma coisa muito legal. Morri pro Void. Bom, basicamente eu vou comprar isso aqui, comprar isso aqui. Eu vou comprar também aqui no ataque isso aqui. E tá bom, velho. Vamos ruxar nele aqui. Puts, velho. Eu ia ganhar dele, mano. Eu ia ganhar dele, cara. Tava tudo certo. Na primeira a gente perdeu. Será que na segunda também, mano? O Drake tá com endstone lá também, né, mano? Ai, meu Deus. Eu também tô. Eu sei que eu tô. Mas assim, né, mano? O joguinho podia ser mais legal comigo. Nossa, né? Pontinha do bloco, parceiro. Compre isso aqui. Boa, beleza. Agora a gente compra muita maçã. E, mano, tem um quadramante pra isso aqui, ó. Boa, GG. Problema, galera. Tipo assim, se eu... Ele caiu do jogo. Ele caiu do jogo. Eu tô um trouxa aqui. Boa. Se eu quebrar a cama dele, eu ganho. A gente não pode deixar que esse cara reconecte no jogo, cara. Pera aí, tio, vem aqui, mano. Parceiro, tô nem aí. Vai perder, malandro. Ninguém mandou ser bobão. Vamos lá, galera. Ninguém mandou ser bobão, porque aqui é a melhor textura do Minecraft, parceiro. A melhor textura PVP, fi. É, pai aqui faz a melhor. Mano, pra eu não morrer, tipo, no Void, eu vou fazer ponte, galera. Aí, ó, né? Perdeu a primeira. O que a gente faz? A gente tava conhecendo a nova textura, né, galera? Mas agora a gente tá aqui, tipo, de boa, velho. O cara caiu. Coisa boa. Delícia demais. Eu tinha até mandado um te amo pra ele, né? Vai que ele... Né? Daquela win pra nós, né, mano? Mas não deu. Então a gente vem aqui, cara, ó. Vamos comprar aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, tá? E, basicamente, vamos pegar a Diamond Pcash, né? Quebrei a cama dele e ganhei, galera. Fala da minha textura, parceiro. Fala da minha textura.